Fim de semana no município de Presidente de Figueiredo, a corrida pedece das Cachoeiras. O evento vai ser no domingo, a partir de 7 horas da manhã. As instituições na Vila Olímpica de Manaus durante o horário de expediente. A coordenação da corrida vai colocar à disposição para os inscritos 5 ônibus saindo da Vila Olímpica às 5 horas da manhã, direto a Figueiredo. Lógico, terminou a corrida, o ônibus traz todo mundo de volta. Então corra para se inscrever e para correr a corrida das Cachoeiras em Presidente de Figueiredo. A seguir, o Atlético perde no Mundial Interclube e decepciona a grande torcida brasileira. É já já.